Máquina de coluna Sansei SAD791DN eletrônica de uma agulha, lançadeira pequena de eixo vertical com transporte duplo por agulha e dente. Levantamento de calcador, posicionamento de agulha, remate de costura e corte de linha. Com a iluminação LED e teclas de atalho a funções de remate, posicionamento de agulha e parada de segurança. . . . . . . . . . Tchau, tchau.